Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui que o nosso programa tem por objetivo maior, pelo menos objetivo primeiro, atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade na área emocional ou na área espiritual. Sempre trazemos aqui um convidado, um psicólogo, uma psiquiatra, uma psicóloga, enfim, para conversar, para ouvir você, para discutir com você, não para diagnosticar, para receitar, para fazer terapia, mas só para ouvir você nesses 55 minutos que ficamos aqui no ar. Para tanto, você precisa entrar em contato conosco, obviamente, pelos meios, os diversos meios. Os nossos dois meios do telefone, o telefone fixo, 3386-1400, 3386-1400 e pelo nosso aplicativo do WhatsApp. Aqui é 21, a cidade do Rio de Janeiro, o DDD, e o número é 984-86-7633. Como diziam os nossos amigos portugueses, 984-86-7633. Já que estamos falando também para Portugal. Muitos amigos lá de Portugal nos ouvindo, nos vendo aqui, via internet, via Facebook. Por falar em Facebook, você pode também participar conosco a partir de agora. Já estamos no ar, entrando no ar aqui agora com o nosso programa. Pedimos a você que compartilhe, que convide seus amigos, que convide outras pessoas a participarem conosco. O programa tem sempre informações úteis, sempre informações muito boas. Não é porque fazemos, não, mas achamos realmente informações úteis, boas. Além de falarmos de ensinamento de Jesus, que é o fundamental, que é o principal do nosso trabalho. Portanto, ligue, participe conosco pelo telefone fixo, pelo WhatsApp, por todas as redes sociais e especialmente pelo Facebook, onde estamos aqui ao vivo. Venha participar conosco. Nosso telefone, lembramos, mais uma vez, 3386-1400 e nosso WhatsApp, 984-86-7633. A nossa convidada, para quem está no Facebook, já nos viu, a Cristina Brito, que vem lá do outro lado da Bahia, né, a nossa amiga lá de Niterói, que vem conversar um pouco conosco aqui sobre esperança, né, como anda a sua esperança. Nós vivemos num período, assim, muito difícil, onde as pessoas estão um pouco desesperançadas, um pouco desanimadas, não acreditando muitas vezes, mas precisamos reverter esse estado, esse sentimento, esse estado de alma. Precisamos trabalhar a nossa esperança, a nossa positividade, para que possamos mudar, não só nós mesmos, mas também o ambiente à nossa volta. Nós só vamos mudar o ambiente à nossa volta quando nos mudarmos, quando nos transformarmos. Então, eu vou fazer a pergunta. Como anda a sua esperança? E vou perguntar para a Cristina aqui, né, como anda a sua esperança, Cristina? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, Valdemir. Obrigada aos companheiros aqui da rádio, aos nossos queridos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando. Vamos começar, então, com o nosso tema de hoje, não é? Como é que anda a nossa esperança? Bem, a esperança, ela se apresenta como um sentimento, como bem o Valdemir disse há pouco. Esse sentimento, ele é fundamental, a esperança, na construção diária do nosso bem-estar. Essencial para os nossos sonhos e os nossos projetos que alimentam a nossa alma, não é? Então, desde novinhos, nós fazemos sonhos, temos projetos de vida, de fazer, de realizar. Nós já saímos do mundo espiritual cheios de sonhos e projetos para a nossa vida, da nova encarnação, não é? E, embora não lembremos, eles vão surgindo como ideias durante a nossa vida aqui. Nós vamos recebendo intenções, como que marcando ali a bússola do caminho que já estabelecemos no mundo espiritual das coisas que viemos realizar aqui. Bom, quando nós pensamos na palavra esperança, imediatamente o verbo, verbo representação, que nos vem à cabeça é o verbo... Esperar. Esperar. Mas não é esse. Tem um ditado que diz assim, quem espera sempre alcança. Mas nós preferimos aliar a esperança não ao verbo esperar, que é um verbo passivo, pela própria natureza dele, e que cansa com o tempo. Claro, claro. Lembrando um outro ditado, que diz o quê? Senta, porque se esperar em pé, vai cansar. Que não é muito animador. Sim, claro. Já dá um desânimo, isso é? Ah, esperar, ter esperança, esperar... É cansativo só de pensar nisso, né? É, mas realmente, Cristina, eu vejo muita gente com essa... Quando fala de esperança, com essa expectativa, com essa ideia. Não, então eu vou esperar. Eu vou, né? Cruzar os braços e vou deixar que o tempo, que as coisas aconteçam, que o maná caia do céu. E, pelo menos eu penso, acho que estamos coincidindo aqui com as ideias, né? O verbo não é esperar, ele não pode estar associado a essa esperança... Mas não fala, não, você corta, vai fazer... Ah, se não, não vou cortar, se eu só falo. Vai fazer spoiler, não pode, né? Não pode ser, esse verbo não pode ser, ele precisa de ação, né? Com certeza precisa de ação. Então, qual foi o verbo que a gente preferiu, até o verbo que você usou também, né? Acreditar no futuro. Acreditar no futuro, sabendo que o futuro, a qualidade do nosso futuro, depende unicamente das nossas escolhas, hoje. Interessante, né? Ah, sim, claro. Então, de repente, esperança estava lá. Ué, não, não, esperança não estava lá, não. Esperança está aqui, a todo momento. Eu estou construindo a cada pequena escolha o meu futuro. A qualidade do meu futuro está na qualidade das minhas ações a cada momento. Hoje. Esperança, pois, não tem a ver com o futuro, e sim com o presente, lembrando Jesus. Você falou que a gente aqui fala de Jesus? Sim, é claro. Vamos trazê-lo. Ajuda-te... É o nosso filósofo principal, né? O nosso, com certeza. Ajuda-te e o céu te ajudará. Tem outra ainda. Preocupai-vos primeiramente com o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. O que a gente vê de interessante aqui nas falas de Jesus, é que Jesus não fala de possibilidades. Sim. Ele não diz assim, pode ser que seja dado, pode ser que o céu te ajude. Não, não é possibilidade. Ele fala de certezas. O céu te ajudará. Mas é aquela história. Qual é a ação que precede a consequência? A ação é se tu te ajudares. Sim, sim. Então, por isso é que é uma ação que depende de outra ação. Vai acontecer alguma coisa legal. Eu tenho esperança? Não. Eu sei. É assim. Por quê? Porque Jesus fala de certezas. E não de... Pode ser se eu estiver de bom humor. Vai rolar. Se não... Dependendo. Se você fizer assim. Se você tiver... Acreditar nisso. Se for da religião X ou Y. Não é nada disso. Aí também, da mesma forma, o resto te será dado por acréscimo. Esse resto é tudo que a gente precisa. Não é um resto tipo de sóbria, não. É tudo que a gente precisa. Se, de novo, dependente da nossa ação. Se nos preocupamos, primeiramente, com o reino de Deus e sua justiça. O que quer dizer isso? Tá bom. Eu quero me preocupar com o reino de Deus e com a sua justiça no meu dia a dia. Como é que eu faço isso? Procurar fazer as melhores escolhas possíveis, consoantes com a lei de Deus. Então, se nós pensarmos, tipo assim, resuma a lei de Deus aí pra mim? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo, como a si mesmo. Tá aí a máxima que resume toda a lei e os profetas. Ah, tá. Mas explica um pouquinho melhor isso. Talvez eu posso ir nos 10 mandamentos. Se eu ficar ali... Sim, sim. A gente já tá há 3.500 anos tentando matar aquela listinha, né? De 10 itens. Ainda não conseguimos nenhum, né? Ah, chega na cobiça e... Bom... E muitos outros, né? Respeitar pai e mãe. Tem um montão de coisa que parece simples, né? Mas a gente vem engasgando. Não matar eu gosto de pensar que a gente já está... Pelo menos fisicamente, né? É, é isso que eu ia dizer. Fisicamente. Porque quando nós... Fulano morreu pra mim, né? É, exatamente. E quando desestimulamos, né? Quando tiramos a coragem, quando tiramos o incentivo. De certa maneira, estamos matando a esperança naquela pessoa. E isso é também um tipo de morte. É um assassinato... É um assassinato. De abstração. Sim. Um assassinato de ideias, né? Exatamente. E que é grave, né? É gravíssimo quando fazemos isso. Eu concordo plenamente com você. Que bom que estamos de acordo, né? Que bom, né? Bom, queridos amigos, como a esperança tem a ver com acreditar primeiramente na nossa capacidade de ação no bem, de nos transformarmos em pessoas um pouquinho melhores a cada dia, podemos dizer que a fé, na certeza de como a nossa vida integral funciona, e a gente fala vida integral o quê? Estou encarnada, desencarnada, encarnada, desencarnada. Essa é a nossa vida integral há muitos milhões de milênios atrás, até hoje e depois por toda a eternidade. Não é isso? Essa é a vida integral. Então, essa fé, na certeza de como funciona essa vida integral e o Espiritismo, nos explica muito bem todo esse sistema. Então, nós conseguimos entender, entendendo a gente, tem uma tendência no que a gente vai fazer, né? Mas a tendência aumenta de nós nos tornarmos aliados dos nossos próprios benefícios. de uma ação que vai ter em nós o nosso, vamos dizer assim, nós nos tornarmos nossos próprios beneficiados pelo bem que promovemos no mundo e que reverte em nosso próprio bem-estar. É, porque, pegando só um gancho aí na sua fala também, lembrando da questão 920 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta se nós podemos ser felizes, né? Completamente felizes nessa vida, nessa encarnação. Ele disse, não, porque vocês nasceram, vocês reencarnaram para progredir, ainda tem coisa para fazer. E ele disse, e quase sempre as vossas dificuldades foram criadas por vós mesmos. Eu acho que eles foram muito generosos, né? Quando disseram quase sempre. Porque eu diria, sempre nós criamos as nossas dificuldades. E mesmo quando os outros criam para nós, criam, porque é aquela história do escândalo, né? Sim, sim, sim. Criam, porque é simplesmente o resultado que nos chega de algo que já aconteceu e que nos vem como prova ou como uma necessidade de nos repararmos diante da nossa própria consciência, né? E aí, quando a gente fala sobre isso e entende um pouco melhor esse sistema macro em que nos encontramos inseridos, a gente fica mais calmo. Essa é a questão, Cristina. Eu sempre falo isso. A gente fica mais sereno, fica mais equilibrado quando você entende esse sistema todo. Eu diria até mais que entender, quando você sente, né? Porque entender você entende no raciocínio, mas nem sempre, às vezes, está sentindo isso, né? Mas quando você sente que você faz parte de um macrosistema, que você é um elemento nesse sistema e que você não pode mudar o sistema, você pode só se mudar, isso fica... E se beneficiar, porque esse sistema é maravilhoso, ele existe para nós, por nós, né? E aí, bom, aí a gente pergunta assim, então quer dizer que vai ficar menos difícil? Olha só, vai ser exatamente aquilo ali. Mas a forma como a gente encara a nossa perspectiva diante da situação muda. E aí muda tudo. Porque é muito o que a gente trabalha na terapia, né? A situação está ali. Eu vou sair da terapia e eu continuo ali. O que muda? Eu. A minha... O meu olhar já está ali. A minha maneira de olhar aquilo. Passa. A tendência é que as situações monstruosas, né? Que a gente vê como aquele monstro que vai nos engolir, elas vão se tornando o quê? Do monstro vai virando um cachorrinho... Depois vira um petzinho daquele bem... Um pequenininho. Um pet. É, um pet. É, bem pequenininho. Tipo assim, às vezes a gente não consegue fazer com que a coisa desapareça. Mas ela se torna mais administrável. A gente está brincando na questão do pet, mas ela se torna mais administrável. Ok, eu tenho esse problema, eu tenho esse desafio, mas esse desafio não me tem. Eu não sou refém dessa situação, porque é isso que muitas vezes vem a esperança. Não tem saída. Eu não vou conseguir resolver isso. Isso não tem saída, não é? Então, eu fico desesperançado e já tenho, infelizmente, os estudos nos mostram que a desesperança tem sido a grande causa que tem levado os nossos jovens, não é? Os nossos idosos... Até idosos. Ao suicídio. Por quê? Não tenho esperança de que as coisas mudem, de que as coisas melhorem. Então, qual é a saída? Não é? Infelizmente, a gente vai lembrar de uma música, de uma moça, de uma música brasileira, que ela diz, deixa os pulsos para o final. É uma coisa muito infeliz, não é? Porque... Existe. Existe. O nome da música é Pulsos. E você escuta a música e você ouve ela falando de vida que... Sabe uma coisa super positiva? A música é super positiva. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, nossa, que música legal. No final, ela diz assim, se ficar muito ruim, guarde os pulsos para o final. Eu falei, ah, oi? Meu Deus. Como assim? Eu não conheço essa música também. Olha só. Eu e o Claudio não conhecemos. É de uma jovem famosa, vocês podem procurar. E o que acontece? Isso é formadora de opiniões na mente de jovens. Sim, sim. Então, eu acredito, como a gente tem Tolstó e outros que fizeram obras, que não tinham a ideia da dimensão de como as pessoas são indutoras de técnicas. Quem não está bem, por isso que até mesmo quando acontece suicídio, a gente não deve sequer dizer como foi, porque isso pode estimular para que as pessoas vão para aquele lugar e façam a mesma coisa. Então, nós temos que ser muito cuidadosos, porque quando nós temos uma mente desesperançada, uma mente em sofrimento, essa mente está muito fragilizada e ela não reage como as mentes, vamos dizer, saudáveis, reagem. Então, a gente precisa ter um olhar muito atencioso sobre como é que anda a esperança daqueles que vivem conosco no nosso lar. Como está? Como está o termômetrozinho de nós diante da nossa vida, diante do nosso futuro? Eu acho que eu posso? Eu vou conseguir? Está difícil? Primeiro, está difícil? Eu preciso falar sobre isso. Falar, aliviar, atenção. Com certeza. Às vezes as pessoas dizem, mas o que eu faço quando uma pessoa chegar para mim assim? Por favor, não diga o que ela tem que fazer. Não, porque se eu fosse você, eu faria isso. Você está desesperançado. Você tem uma vida maravilhosa? É tudo que a pessoa não precisa ouvir. Não quer ouvir. Não, é que não quer. Ela não precisa ouvir isso, porque isso não a fortalece. Isso só mostra para ela que tem mais uma pessoa ali que não a entende. Então, ela só aumenta a desesperança dela. Então, é o acolhimento, é o ouvir e dizer para a pessoa assim, olha, eu não sei. Eu não tenho a resposta para as suas perguntas, mas eu posso dizer o seguinte, eu estou aqui. Conte comigo. Eu posso te ajudar. Vamos procurar um psicólogo. Vamos procurar um psiquiatra, porque às vezes eu preciso de uma química. Sim, sim, muitas vezes. Para me dar um suporte, para enfrentar. Então, a questão da esperança, a gente pensa assim, que é simplesmente alguma coisa. Poxa, legal, pô, eu estou com esperança. Não, ela é água. Ela é seiva. Ela é luz. A gente precisa de esperança, porque ela alimenta a nossa alma. Por isso, Jesus foi tão empático, falando de certezas, porque nós temos uma tendência a duvidar. Então, ah, mas ele falou que na maioria das vezes. Não, ele não falou na maioria das vezes. Ele falou sempre. Jesus não nos fala em possibilidades. Ele fala em certezas. Então, faz isso e viverás. Faz isso e viverás. Agora, faz, né? É o verbo do imperativo. É o imperativo. Sim. Faz, né? Peça e se vos terá, bata e a porta se abrirá. Ele está sempre nos colocando a ação como o início de tudo. E uma importante ação é buscar ajuda. Ajuda, com toda certeza. Não estou conseguindo sozinho. Vamos buscar ajuda. Às vezes a pessoa acha que o outro está vendo, quando não está. Não está. Esse é um grande equívoco das pessoas. Às vezes até em situações que não estão críticas. Mas situações mesmo de irmãos ou casal. Até corriqueira, do dia a dia da sua casa. Como que você não viu que eu estava aborrecida? A pessoa não falou. Você sorriu? Você disse bom dia? Como é que eu vou perceber que você está aborrecida? Você me conhece? Se você me conhece, você deveria saber. Olha só, não está escrito na sua testa. Não tem uma plaquinha de neon dizendo umas letrinhas. Estou aborrecida. Então, a pessoa não vai adivinhar. E aí começam as truncagens de comunicação que levam a mal-entendidos, que podem levar a tragédias. Então, a gente precisa estar atento. Olhar quem vive conosco. Olhar como é que está o brilhinho no olho. Está brilhando não. O que foi? Seu olhinho não está brilhando não. O que aconteceu? Aí o olhinho já eche de água. Aí vai brilhar para que a gente mexe de água. Tipo assim, não me pergunte. Não me pergunte. Como é que você fazia que não tinha brilhinho no meu olho? Abraça. Tipo assim, eu estou aqui. Isso. Deixa a pessoa falar. E a partir daí, ela vai se sentir vista. Eu tenho esperança, né? Alguém está me vendo. Alguém está me vendo. Ai, olha, não tem ninguém me vendo. Eu fico chamando atenção, boto uma melancia na cabeça. Ninguém me vê. Ninguém me vê. Ninguém me entende, né? Então, vamos procurar uma ajuda profissional, gente. Pode acontecer também. Sim. Pode acontecer por algum motivo. Então, a gente precisa procurar uma ajuda profissional. Porque o profissional vai saber nos acolher e nos atender. Eu gosto muito de pensar nisso. Sim, sim, com certeza. Ele é profissional disso, né? Exatamente. Profissional para isso. Exatamente. Para ouvir, não criticar, não julgar e entender. Exatamente. Não para dar respostas, não para dar soluções para os problemas. Não julgar, isso é tão importante. Não dar receitinha de como você faria. Por quê? Porque o outro não é você. E isso não vai funcionar. Isso é fundamental. Não julgar é fundamental. E quando falamos em não julgar, as pessoas, quando falamos em perdão, as pessoas normalmente associam isso a uma religião, a uma religiosidade. Não é só religiosidade, né? Não julgar é a filosofia de vida, é o nosso dia a dia. É ética, né? É ética. Exatamente. É ética. Que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer com que ela cresça e aplicar isso no nosso dia a dia. Até a Maria José aqui da ilha ainda faz um comentário aqui, faz uma pergunta. A esperança é a última que desencarna? A esperança é a última que morre. Gente, que pensamento triste. Não é? Primeiro já morreu um montão de coisas e um montão de... E aí é a última que morre. Gente, que filme triste esse. Então vai morrer, né? Então vai morrer. Eu não quero ver esse filme triste. A esperança, ela é uma força inesgotável. Se ela é inesgotável, se ela não se esgota, ela não pode morrer. Ah, mas e minha esperança está morrendo? Sim, porque eu a estou matando. Alguma coisa está acontecendo, algum sofrimento eu estou passando, alguma dor que eu não consigo trabalhar, está sufocando a lazinha. Mas ela pode ficar até assim, desacordada, estado comatoso, morte aparente. Mas morrer não morre. Por quê? Porque faz parte da nossa alma. Não morre. Não morre a esperança como nós não morremos. Por quê? Porque faz parte de nós. Nós somos filhos de Deus. Portanto, nós somos luz. A esperança somos nós. Nós somos a esperança de Deus. Não é, Lindo? É. Essa é uma frase que eu gosto sempre de lembrar. Quando Jesus diz, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Então, só depende de mim. Fazer brilhar essa luz, fazer esse sal funcionar direito. E às vezes eu não faço. Na maioria das vezes eu não faço. Mas, depende de mim, depende. E aí me dá um conforto. Eu posso fazer. Eu não preciso matar a minha esperança. Eu não preciso apagar a minha luz. Eu tenho a esperança que a gente vai voltar depois do intervalo. Assim, com toda certeza. Porque o Cláudio já avisou ali que acabou o nosso tempo. Que a gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade. Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião. E podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos. Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Devido ao grande sucesso da peça Paulo Estevam, ou musical, Haverá uma apresentação extra no dia 1º de julho, às 16h. Uma peça de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, Com a direção-geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, Com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimão. Repetindo, A apresentação será no dia 1º de julho, Domingo, às 16h, No Teatro Rival Pedro Brás. O ingresso é 60 reais a inteira, E todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade. A venda é na bilheteria do Teatro Rival Ou pelo site eventin.com.br Endereço Rua Álvaro Alvim 33 Cinelândia Telefone para mais informações 22404469 Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF, Telefone de contato, Endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodianeiro.am.br Muito obrigada 13 horas e 29 minutos Vem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você E a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Cristina Brito, que conversou um pouco conosco aqui no primeiro bloco sobre esperança, como anda a nossa esperança. E aqui a nossa esperança na rádio está muito grande, está em alta, graças a Deus. Todos aqui estamos trabalhando, felizes, mesmo vindo lá de Niterói, pegando engarrafamento, pegando trânsito. Mesmo principalmente por isso, trazendo as boas energias da Cidade Sorriso. Trazendo as boas energias, então a gente está aqui com muita esperança de fazer um bom programa e de poder ajudar muitas pessoas. Como algumas pessoas aqui, tem uma ouvinte aqui que me disse que o nosso programa é a esperança dela, depois até vou ler o nome dela direitinho, que ela se renova quando ouve o nosso programa. Mesmo que seja uma reprise, ela estando triste, cansada, ela ouve uma reprise e ela dá uma levantada no ânimo. Esse é o nosso grande objetivo aqui, de levantar ânimo, como Jesus fez, né? Levantou ânimo, levantou ânimo, é claro que estamos longe de fazer como Jesus fez, mas estamos tentando imitá-lo na medida do possível. Mandando um abraço aqui para os nossos amigos do Facebook, lembrando que depois eu entro lá no Facebook para comentar, para responder questões que cada um de vocês tenha feito. Mais um abraço aqui para Rosemary Arruda, para Leonora Aranda, Leonora Aranda participando conosco aqui, Marianela Cileruelo. Esse nome é bonito, né, Marianela? Cileruelo. A gente que pensa que tem todo mal porque alguém vê fazer alguma coisa, mas é a mesma que se fazer porque és uma pessoa negativa. Acho que ela quer dizer aqui, nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que criamos para nós. É exatamente isso. Um abraço para Cristina Alvim, xará aqui da nossa amiga, Luísa Cortez, Elizabeth Souza, quem mais está mais conosco aqui? Luciana Rodrigues, Leonora, Juliana Rocha, obrigado Juliana Rocha participando conosco aqui. Zélia Nunes, Alexandre Carmo, Aneide Guimarães, Maria Viviane, Bete Goulart, Cristiane Kelly. Muita gente participando conosco aqui pelo Facebook, a quem agradecemos. E pedimos mais uma vez, compartilhe, convidem aí os seus amigos para estar conosco. Como disse isso no início, nem sempre conseguimos responder a todas as questões no mesmo dia. Então nós temos aqui algumas questões que ficaram da semana passada. E lembrando aqui a Cristina, que não esteve conosco, né, na semana passada nós falamos sobre ciúmes. Esse sentimento, essa coisa, né, que ainda nos afeta muito. Se você me permite, antes de você passar para isso. Nós falamos aqui sobre aquela música Pulsos. Sim. E lembramos aqui do caso de Ana Karenina, que também é uma personagem de Leon Tolstói. Leon Tolstói. Um romance russo passado na Rússia dos Tzares. Dos Tzares, sim. E a Ana Karenina era uma mulher casada com um homem nobre, teve um amante do exército e, por fim, foi descoberto. E ela era mãe e ela perdeu o poder sobre o filho e ela perdeu tudo que ela tinha. E naquele desespero, porque o próprio amante não quis ficar com ela, ela acaba se jogando sobre as rodas de um trem. É assim que termina. E esse fim romântico do século XIX, né, para o século XIX, levou muitas mulheres a buscarem o suicídio pelas rodas de um trem. E Leon Tolstói, que depois trouxe romances através da mediunidade de Dona Ivone Amaral Pereira, né, se coloca o drama íntimo dele por perceber que aquela obra tinha feito tanto mal a tanta gente. E estimulado tanta gente. E aí a gente pensa assim, no caso de Ana Karenina, quando tudo parece que está errado, não é? Como começar? É porque a gente fica com aquela vida ali de referência e a gente diz, agora eu não posso mais viver aquela vida. Então agora eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo. Como é que eu posso continuar a minha vida? Uma grande perda, uma grande mudança, nos traz esse sentimento de morte que nos leva a viver um luto. E o luto é o ressignificar a vida depois de uma transformação, né, que vai vir com perdas, né, ou físicas, ou emocionais, ou de situações. Ela perdeu muita coisa e a Ana não resistiu a esse processo de luto, ela não viu saída, ela não conseguiu ressignificar a sua vida. Então diante de situações que nos colocam com a esperança em xeque, que a gente acha que a esperança pode ter morrido, e não morreu, simplesmente ela está num outro canto da minha mente. Assim, eu continuo olhando pra cá, mas só que aqui acabou, morreu, se morreu não vai continuar. E aí eu digo, não tem esperança, mas peraí, só que acabou, agora vem pra cá. Olha aqui, a vida tá aqui. Vamos ressignificar isso e vamos ver o que pode vir daí? Então esse é o trabalho que a gente faz diante da falta, né, da esperança, diante de alguma coisa significativa sempre que nos acontece, ou aqueles pequenos grandes nadas, né, que como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas mil agulhas que nos ferem, né, são aqueles mil nadas que acumulados nos ferem imortalmente, né. Então não precisam nos ferem imortalmente, né, basta que a gente vá buscar ajuda, e com certeza a gente pode trabalhar essa superação. Agora vamos lá. Agora vamos lá, pra responder a Andréia lá de Campo Grande. Ela usa o termo, eu vou usar o termo dela aqui. Ela disse, eu era cardecista, e me sentia muito bem no centro espírita, mas minha família é toda evangélica, e de tanto falarem e me criticarem, acabei indo para a igreja a que a família pertence. Na igreja eles proibam de usar calça, de se pintar, de usar joias, nem pode cortar cabelo. Eu estou confusa, pois me sentia muito bem na doutrina espírita. Gostaria de uma orientação de vocês do que devo fazer. Andréia de Campo Grande. Andréia, eu me pergunto quantos anos você tem. Só me pergunto isso. Doze. Tem doze? Não, não sei, eu estou imaginando. Estou imaginando, tá, Andréia? Não, porque parece, né, parece que é muito, 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 muito jovem, e está na dependência de que alguém leve, alguém fale, para que seja feito, quer dizer, livre-arbítrio zero. Então alguém está escolhendo a minha vida para mim. São meus pais, ou a igreja, ou o que for. E o que acontece com o Espiritismo? O Espiritismo fala de livre-arbítrio, que nossas escolhas têm responsabilidade. Ou seja, a escolha é sua, e se você escolhe, seja o que for, seja o que for. Porque não tem escolha certa, escolha errada. Tem a melhor escolha para mim hoje. Então, se a sua escolha é essa, então você vai ter que viver a escolha, avaliar a escolha, para saber se essa escolha deve ser continuada ou mudada. É assim que a gente vai fazendo na vida, pelo menos quando a gente cresce, meu anjo. É difícil, a vida adulta é difícil, exige muitas coisas. E uma das coisas que ela exige é a autonomia. Nós assumimos a responsabilidade por essas escolhas. Se você tem mais de 18 anos ou 21, tente trabalhar isso com você. A sua capacidade de fazer escolhas dentro da sua vida. Porque a cada um será cobrado de acordo com as suas obras. Não vamos cobrar... Deus não vai cobrar do outro quando nós temos autonomia, não é? Então a responsabilidade é nossa. André, me permita aqui um testemunho. Eu me vi muito dentro da sua questão, não na opção, mas na família. Toda a minha família é evangélica. Todos. Pais, irmãos, primos, sobrinhos, tios. Todos. Todos os meus irmãos são evangélicos. Olha que eu tenho hoje seis irmãos encarnados. Um desencarnado, que também era evangélico. Então, pais, primos, todos. Eu sou o único espírita de uma família grande. Nós somos, ou eram oito irmãos, sei lá quantos sobrinhos, nem sei quantos, já perdi a conta. E todos são evangélicos. Nem por isso, André, eu escolhi ser evangélico. Eu achei que o espiritismo, para mim, era mais adequado. E a minha família ora muito por mim. Porque eu estou meio que desapegado, meio desprendido, meio perdido, não sei o que eles acham. Mas, eu optei por isso, optei por ficar no espiritismo, que eu achei que respondia melhor as minhas questões. Mas essa é a história do Valdemir. Sim, sim, é claro. Entendendo que cada um tem o direito de fazer as suas opções, as suas escolhas. E isso não quer dizer que o espiritismo é melhor do que o evangélico, em absoluto. Nem que essa deve ser a sua escolha. A sua escolha, claro. Cada um faz a escolha que lhe aprovê, que se sentir melhor, que você se sentir confortável. O que não vale, André, ou pelo menos não deveria valer, é que o outro escolha por mim. Porque aí ele escolhe a minha religião, escolhe a minha roupa, escolhe a minha... Vai escolher o seu namorado, sei lá, escolher um monte de coisa que... Não, quando eu sou mais criança. Pois é, é. Quando nós já somos adultos para fazermos as nossas opções. A Edna, lá do Valkyrie, também vai falando realmente sobre os ciúmes que nós falamos aqui na semana passada. Ela diz, eu tenho uma prima casada e morre de ciúme do marido. Mas ela se segura e acaba não demonstrando esse ciúme que ela tem. Eu falei com ela que ela está certa em se segurar. O que vocês acham? É certo ela segurar esse sentimento dela? Bom, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende em conter as suas más tendências. Se colocarmos o ciúme, aliás o ciúme e a inveja são colocados no Evangelho segundo o Espiritismo, como males que nos são de escolha própria. Eles não vieram como expiação, não é? Não é nada que veio para que soframos. Nós são os tormentos voluntários. Os artífices. São os sofrimentos voluntários. Nós escolhemos na nossa vida. O ciúme, assim como a inveja, são torturas para a alma. O ciúme é a tradução de uma insegurança. Eu não confio em mim, portanto, eu não sei se eu devo confiar no outro. Mas, na verdade, como é que eu não confio no outro? Eu não confio em mim. E aí, pelo menos, pelo que está aqui, parece que ela percebe que o problema é dela. Sim. E se o problema é meu, não é justo para o outro que eu pese o relacionamento porque eu tenho um problema. Eu preciso tratar desse problema. Só ela calar não vai ajudar. Porque se ela cala, mas não trata, vai ser como o ácido que a corrói por dentro. Então, isso não é saudável. O bom é que a gente reconheça que tem um problema, ok? Seja o ciúme, seja a inveja, a irritabilidade, a impaciência. Procuro trabalhar. Se ficar muito difícil eu trabalhar isso sozinho, eu preciso de ajuda. Não é? Perfeito. Preciso me tratar. Às vezes, eu consigo me tratar sozinha. Faço yoga, faço meditação, meditação, meditação mental, trabalho com diversificação dos meus afetos, abraço causas sociais, vou me tornar voluntário e amplio a minha capacidade de amar. E aí eu passo a me sentir mais segura porque eu estou amando mais, mais frente. Isso é muito interessante. É. Mas, cada um é que vai perceber se isso está funcionando ou não, né? Exatamente. Cada um sabe, né? A delícia de se ter a dor que tem, né? A dor que é, né? Então, é uma questão aí de cada um pensar. A Ana, lá de Nilópolis, diz aqui. Que meu marido foi muito ciumento comigo. E na infância, meu filho presenciou muitos desses episódios. Hoje, o marido já conseguiu amadurecer e deixar todo esse sentimento. Mas, o meu filho acabou se tornando assim também. E sente ciúme do pai comigo. Sei que isso foi de antes, foi em função dos exemplos do pai. Mas, gostaria de saber como lidar e como conversar. Mostrar que ele não precisa ter mais esse sentimento da mãe para conversar com o filho, para ajudar o filho nessa situação. A Ana de Nilópolis. Que bom, né? Que o marido amadureceu. É. Que bom, né? Mas, antes de amadurecer, adoeceu o filho, né? Porque nós somos referências para os filhos. Sim, principalmente para os filhos, né? Aprendem conosco. E quando ainda trazem tendências, porque tem isso, né? Nós trazemos tendências. E aí, o outro pode nos ajudar a coibir essas tendências ou alimentar e fazer crescer. Potencializá-las. Exatamente. Então, ok, o pai está bem. E aí, provavelmente, o pai tinha ciúmes de outros homens, né? Aí, ficou mais tranquilo. Só que o filho não sente ciúmes de uma mulher. Sente ciúmes da mãe com o pai. Ou seja, é totalmente diferente, né? Uma coisa é o amor do pai, outra coisa é o amor do filho, uma coisa é a mãe, uma coisa é o pai, outra coisa é uma mulher. E aí, é esse tipo de diálogo que a gente tem que conversar. Não há conflito nenhum. Poderia ter um problema se fosse dois irmãos. Eu ter que, né? Estou com ciúme do meu irmão. Quantas vezes isso acontece, né? E às vezes você fica ali pregando no deserto porque não convence. Mas, nesse caso, eu vejo que a situação está mais facilitada. Porque são dois papéis muito diferentes. Então, ela pode plenamente amar o marido e plenamente amar o filho. E isso não conflita em hipótese alguma. E precisamos, então, investir no diálogo com esse filho sobre essa realidade. Às vezes, a gente, hoje em dia, está com uma certa dificuldade de conversar com o jovem sobre realidade. Ai, cuidado. Cuidado. Bota o algodão, vai machucar. Ok, é preciso a gente ter cuidado, mas a gente não pode abrir mão da verdade. De falar da melhor forma, mas falar. Precisamos falar, deixar claro. Não há conflito. Uma vez que um papel é aqui, o outro papel é lá. Até porque o amor de filho, ele pode ter o amor pelo pai, o amor pela mãe, e não tem nada, não há nenhum conflito, como você disse, nessa situação. Então, acontece que nós estamos do lado de fora vendo isso muito bem. Mas quem está de frente, no caso ele, ele não está vendo diferença nisso. Ele está se sentindo ameaçado com o amor que a mãe dedica ao pai, frente ao amor que ela deveria dedicar a ele. Ou seja, por favor, vamos trabalhar isso. Porque senão ele vai ser um candidato também a ter problemas, mas talvez mais que precisamos ver com cuidado aí no futuro. Aquela pessoa que tinha falado é a Lígia, lá do Meia. Ela disse, boa tarde, Valdemir. Seu programa trabalha a minha esperança. Às vezes, triste e cansada, e ouço uma reprise desse programa. E é como mágica. Tudo se renova. Minha esperança tem sempre que ser trabalhada. A nossa, né? Pois é, Lígia. É isso que eu queria que você conversasse um pouquinho com a Lígia sobre isso. Pois é, Lígia. Não só a sua, não é? A nossa. Por quê? Porque hoje nós somos bombardeados por notícias, impressões, e nós ainda, como seres humanos, somos sim muito influenciáveis. A gente pode dizer assim, não, fulano fala, não estou nem aí. Mas o que aquela pessoa diz me toca. E às vezes a pessoa pode vir e me abater, me dizer alguma coisa que me abate. E aí eu preciso me fortalecer nessa minha esperança. É uma coisa que a gente pode, tem a leitura? Tem, é legal ler livros positivos e tal. Mas uma coisa que eu gosto muito são os grupos de estudo. Os grupos de estudo que a gente pode trabalhar, vamos ver, obras que sejam o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem um grupo lá na casa, de Memórias de um Suicida, que leu o Denis, que fez a parte de revisão doutrinária desse livro, é de uma riqueza, é vida do início ao fim, na mais alta qualidade. Então aí a gente pode conversar, trocar ideias, trocar impressões, e aprender essa vida integral, e entendermos melhor como ela funciona, as palestras, as reuniões públicas, que versam sobre o Evangelho, que são como pílulas de apaciguamento mental. Então a nossa mente, ela desacelera e ela é alimentada com ideias positivas. Vamos para a casa mais fortalecidos, durante aquele período, até a próxima semana. A gente gosta, além de uma reunião pública, tem um grupo de estudo, por quê? Porque ali eu posso, se eu estiver bem, se isso não pesar, posso trocar ideias, impressões, e é mais, vamos dizer assim, lúdico, né? É. Eu diria que eu tenho também um contato social, né? É mais lúdico, sim, com toda certeza. E ajuda muito, eu acho que ajuda muito, né? Eu me lembro que eu fiz o estudo sistematizado da doutrina, né? Adoro, adoro. Aquele grupo todo ali, discutindo, conversando, e a opinião da outra. Eu li um livro tal que falava sobre isso, e você vai se enriquecendo muito, muito com aquilo. Aqui temos uma participação aqui do Daniel, lá de Goiás, Goiânia. Grande abraço, Daniel. Seja aí um divulgador da rádio Rio de Janeiro, em Goiás. Ele pergunta aqui, sobre a conquista da paz e harmonia espiritual e social, que nos fazem ficar bem, a esperança disso seria um cultivo diante da solução dos conflitos nos relacionamentos, na saúde física, mental, e no que traz o necessário socio-econômico também, para conquistar essa paz, essa harmonia, tanto espiritual. Essa esperança está nos relacionamentos, nos bons relacionamentos sociais e afetivos. A esperança, a esperança, o nome? É, Daniel. Daniel, o nome do meu filho. Lá de Goiânia, o nome do filho da Cristina. É, Daniel, Deus é meu juiz, quer dizer, Daniel, né? Daniel, o importante é você, a sua referência é você. O que você está fazendo para isso? Então, ajuda-te e o céu te ajudará em todas as instâncias, social, econômico, afetivo, familiar, da saúde física. Vamos pensar e ter foco na parte que nos cabe. Às vezes a gente fica muito atento no que o outro está fazendo, não está deixando de fazer. Mas isso não vai mudar nada. Aí, se eu ficar com este foco, o que eu vou ser, cobradora? Você está fazendo errado, porque eu faço e você não faz. Eu faço e você não ajuda e não colabora. Olha só, eu preciso focar na minha parte. O que é que eu estou fazendo? Ah, o outro não está... Eu costumo dizer que relacionamento é administração de diferenças. O que é que eu consigo administrar e ficar bem? O que é que eu administro com dificuldade e aí vou precisar de uma certa ajuda, ok? E tem coisas que eu não administro. Se eu não administro, a relação tem que ser repensada. Não é verdade? Não administro. Sim, com certeza. Vamos dizer, ah, eu namoro uma pessoa. E essa pessoa, ah, ela de vez em quando gosta de sair com os amigos para pelar e tal, não sei o quê. Eu falo, ah, ok, eu administro. Ah, mas é toda sexta-feira e sábado também. Não, não é tão difícil, mas... Administro. Ah, mas ele cheira cocaína. Ah, isso eu não administro. Não administro. Aí ele vai ter as escolhas dele e a partir das escolhas dele eu vou fazer as minhas. Então, às vezes é isso. Ah, mas ele tem que mudar. Não tem que ir nada. Isso é livre-arbítrio. Vai mudar se quiser, quando quiser. Vai mudar por mim? Ah, eu vou ficar aqui ano após ano porque um dia eu vou fazer o outro mudar. Não vai. Isso é uma ilusão. Cada um de nós só muda mediante a nossa vontade. Não a vontade do outro. Porque é uma mudança falsa. É uma mudança de algumas semanas. E vai passar porque não se sustenta na própria vontade. Se sustenta na vontade do outro, aí vira um inferno. É, com toda certeza. Então, todo mundo... Eu tenho o direito de fazer minhas escolhas, o outro também tem. Se não são compatíveis com o que eu quero para a minha vida, eu tenho que fazer as minhas escolhas a partir daí. Nós conversamos aqui com a Andréia, aqui no início, aqui lá de Campo Grande. Isso. Fazer as nossas próprias escolhas. Não vamos pensar que a gente está diluído no social e que estamos no social fazendo... Olha só, estamos no social fazendo a nossa parte. No grupo, o que a gente pode fazer? Dentro de um regime democrático, eu participo com o meu voto. E eu respondo pelo meu voto. E cada um responde pelo seu. E no final a gente vai ver quem teve votos maiores. Isso é democracia. Ah, eu não gostei. Kardec tem uma fala perfeita no Livro dos Médiuns, quando ele fala das sociedades espíritas. Ele diz assim, a maioria tem sempre razão, mesmo quando está errada. Se você não concorda com a maioria, sai. Sai, claro. Pronto. Perfeito. Perfeito. Não vai causar uma revolução ou um caos porque você não concorda com a maioria que decidiu isso. Sim, a maioria decidiu isso, gente. Democracia está certa, mesmo quando está errada. Perfeito. Como você é bastante objetiva, sucinta, o Raimundo lá de Niterói. Como ter esperança, fé, resignação, sem confundir isso com passividade? Um abraço a todos. Obrigado, Raimundo lá de Niterói. Seja ativo. Seja ativo. Tá bom? Nada mais objetivo, né, Raimundo? Não seja passivo, seja ativo. Com esperança. E quando a gente fala em esperança, Raimundo, a gente fala aqui em... É pró-atividade. Não esquecendo que mesmo quem não escolhe, já está escolhendo não escolher. Então, dentro do livre-arbítrio, não existe não fazer nada. Porque não fazer nada é fazer alguma coisa. Sendo que não fazer o bem também é fazer o mal. Portanto, a gente nunca vai estar isento. Não existe isenção. Na lei de Deus, não. Eu não fiz. Bom, eu podia ter feito, né? Quando eu não fiz alguma coisa, eu podia ter feito. Pelo menos uma prece, né? Pelo menos uma prece. Eu posso fazer sempre alguma coisa positiva dentro, diante de qualquer situação. Raimundo, o exemplo que eu vejo muito aqui, dentro da sua pergunta, é Jesus. Acho que eu não vejo ninguém mais ativo, mais proativo do que Jesus. Mas ninguém pregou mais esperança, ninguém pregou mais caridade, amor, fraternidade, relacionamento. Aliás, a ressurreição é um ódio à esperança. É, é um ódio à esperança. A morte não existe. Exatamente. A ressurreição ódio à esperança. Então, Raimundo, seja ativo. E eu gostaria de terminar dizendo que nós somos a esperança de Deus. Perfeito. Nós somos a esperança de Deus. Com essa fala, nós vamos fechar aqui, porque o Claudio já colocou a musiquinha de fundo ali. Estão agradecendo aqui a Cristina. Eu que agradeço. Muito bom estar com você aqui, ao Claudio, ao Caio, à Sheila lá no telefone. E a você que está do outro lado nos ouvindo, no país, no planeta, nos ouvindo, onde quer que você esteja. Filomena, lá de Portugal. Um abraço para você, Filomena. Recebemos aqui o seu recado. Obrigado. E a Aninha. Filomena e a Aninha. Um grande abraço para vocês. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o Clube da Fraternidade, este programa está no ar.